Mesmo com o gramado encharcado, os times marcaram cinco gols, isso só no primeiro tempo. Depois de abrir o placar para o Inter, o zagueiro Léo Ortiz marcou contra. Júnior fez bom cruzamento da direita e Ariel colocou o Colorado de novo na frente, 2 a 1. O Corinthians foi buscar a virada. Maicon fez um de cabeça. E Gabriel Vasconcelos transformou a partida em goleada. O atacante, que já foi artilheiro da Copinha no ano passado, marcou 3, garantindo a classificação corintiana 5 a 2. Agora, o Inter aguarda os outros jogos, pois pode se classificar como o time de melhor campanha entre os derrotados.